Música Faça isso e salva a sua vida São defesas com contra-ataque que vai facilitar você derrubar qualquer valentão, qualquer agressor Tá curioso? Eu sou o Dicto Mil, mestre de combate Sem mais delongas, vamos para o vídeo Bora Então galera, vou mostrar para vocês o que você deve fazer para sovar a sua vida Olha bem só, um soco reto de um vagabundo, um agressor Vai socar desta forma no nariz, você vai defender com o meu antebraço Veja, com o meu antebraço você vai aproveitar com o mesmo e acertar a cotovelada Se a cotovelada não acertar, você vem com o direto e acerta desta forma Vai ficar assim mais ou menos, vamos lá, vai Desta forma Um, dois, três, né? Vamos lá, vai Um, dois, três, rápido, vai De novo Agora se você quer um alcance maior Você pode, de repente, demorar nessa distância aqui da cotovelada, certo? Você pode justamente alcançar ele com o Tetsui Desta forma aqui vai atingir mais rápido Então vamos lá, devagarzinho Um, e aqui eu posso atingir um direto com o soco Ao truco do rosto ou na garganta Vai derrubar Se você já está gostando dessa dica, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like Aproveita e deixa um comentário, tá bom? Então vamos lá, resumindo Vamos lá, um com o cotovelo e o direto E o Tetsui, né? E o direto Vai ficar rápido Desta forma Um, dois juntos Vai E o outro Desta forma Você vai escapar Você vai fugir Você vai derrubar o agressor vagabundo, né? Então por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Deixa uma porrada nesse like e finalize no botão de inscreva-se, beleza? O meu Instagram é esse aqui que está passando aqui embaixo Dictomidt Me siga lá no Instagram Vem fazer parte da família Més de Combate Tem um canal? Tem um canal Rafael Zani Entra lá Que lá você vai encontrar a palavra de esperança De amor sobre o nosso Deus Olha a longa que apareceu aqui Rafael Zani Tá? Vai estar também aqui na descrição Então eu espero que vocês tenham bons treinos e... Até a próxima Até a próxima Os... Sou o Dictomy O mestre do combate 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 Legenda por Sônia Ruberti